Seu broto de Nike no baile Essa bandida vai querer casar comigo Eu posso te dar um anel da Pandora Mas não vou te dar um anel de compromisso Correndo de laço tipo Yusenbo Passou no Coreia e já buscou Se inveja me cerca, mas a mira é certeira Trinta balas no pente, indicador no gatilho Polega no corpo Diz claro, destaca a postura do homem Adquira essa calça na loja da Açô Ela é doida por mim que parecia em Tiozinho Quer sentir a fragrância que pus no pescoço Mas eu lembro o GM e tu roendo o outro Vendendo pipoca lá perto do posto Sempre sonhei com esse vir meu compromisso E sempre com foco, almejando o topo Calma seu amigo, artista é bonitinho Final de semana, só no bilhinho Pra ficar na régua que é diet show Sempre com meus feet, eu não ando sozinho Vivências de cria, eu vi no trilhinho E escolhas erradas podem ser fatal Melodada me marca ouvindo minha música Indo pra escola ou até dando grau Eu larguei a escola no segundo grau Mas sempre estudando a cena underground Eu indo a pé pro estúdio direto Com a minha disposição que sempre foi real Comecei nessa porra, não tinha um real Mas sempre contando os manos reais E eu sempre soube das dificuldades Mas mantive meu foco e sempre fui sagaz Sujeito homem não promete nada Já que prometeu vai ter que cumprir Beto me ensinou que essa frase baixa Milhões de recursos pra eu adquirir Se hoje eu tô de rola com a pretinha E se escolhendo o que quer levar Eu faço dinheiro pro bem da família Render pão no cu não é pra ostentar Minha irmã me ensinou a tratar uma mulher Desde quando nossa mamãe partiu Algum na minha cara com apenas três anos Minha vida era um fósforo, escapéi por um fio Eu prometi pra tia Ana No meu pulso tu não vai virar o gema Apenas conforto e marola de cria Na minha casa que vou ter se a quarenta As contas de casa não vai ser problema Verdade é tudo e segue o dilema Nunca deixei ninguém pisar em mim Antigamente era banho na baixa Sujeaba de lama a mim e panela Mantenho o foco, menor tu é brabo Já passou sufoco e hoje porta os placos Famoso no bairro e respeito no bonde O ar da tizão, minha essência é três pontes Mantenho o foco, menor tu é brabo Já passou sufoco e hoje porta os placos Famoso no bairro e respeito no bonde O ar da tizão, minha essência é três pontes Mas hoje de marola é whisky no asfalto E quero que se foda pra quem me critica Mesmo na merda queria ser eu Pra apenas ter a minha alegria Juro pra tu, sempre fui esforçado Concordo com a RD, não é salto, é talento Tem que saber atingir o mercado Tudo planejado pra fluir com o tempo Ela sempre joga os cachos ao vento E diz pra mim que se sente segura Posso até ser um pouco bobinho Mesmo assim eu mantenho a postura Sempre levo nível, jogo nas alturas Vem preto com dinheiro, alguns não aturam Me diz porque somos a maioria E a minoria vive dessa cultura Ultimamente só ando dripado Gelo no whisky, na pulse, na change Foda-se os negócios que estão limitados Allow me money for my game Ser original me faz tão bem A meta é bugagem, eu não gosto de empate Para os meus filhos, vou deixar meus bens Bens, 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 bens Nike é um i-fit, camisa dry fit Shorts de fute, camisa de team pass A job e treino são tipo Louis V Sérgio diz, tu sempre fluida de free Mantenho foco, menor tu é brabo Já passou sufoco e hoje porta os placos Famoso no bairro e respeito no bonde Voar da Tison, minha essência é três pontes Mantenho foco, menor tu é brabo Já passou sufoco e hoje porta os placos Famoso no bairro e respeito no bonde Voar da Tison, minha essência é três pontes É a tropa da Tison Mantenho foco, menor tu é pra você Puxa o bote, é o bote de três bois Puxa o bote, é o bote de três bois